Seu padre, como é que está a correr o federal? Cinco estrelas? Cinco estrelas? Aو! Pupsi! Ai ha! Ai aforça acho! Ai o preto ele! Redovi, redovi, redovi! Qual o preto ele? Eu preciso... Eu preciso... Sabe o que é que ela? São umas xingitas. São umas xingitas, elas querem a forma. A senhora é viúva, é? É, eu sou viúva aleca. Ai, eu vou te escrairinho. Eu vou te escrairinho. Eu vou te escrairinho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não deve... É canto. Tenho mais. Vai não, tem você agora. Vai, vai. Ai, 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 ai Ai! Tô caçado! Tô caçado! Ai! Minha vida! Que é uma via desertei! Ai! 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 Ai, minha mãe... Ai, minha mãe, disse que eu brilho! Ai, minha mãe, disse que eu brilho! Ai, que é greve, minha mãe! Não, que é grande! Amém!